Eu ia falar um negócio. É, fudeu, eu tô a the carry. Único problema é... Caralho, olha o skin do maluco. Fala dele. Se eu ir com isso aqui eu vou tomar um pau. Como é que eu vou de biscoito? Eu não sou nenhum covarde não. Hum, na estágio 2 de Ignite. Acho que eu preciso dar uma zing aqui. Eu acho que existe um mundo onde eu dou blind na Kai'Sa. Tipo assim, a gente ignora a Kai'Sa porque ela vai tá cega e baixa na suraca. É mais ou menos isso mesmo, eu acho. E.J. Fez. E aí 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 Olha que a gente não consegue só dar engage também né E aí É E aí E aí E aí e aí e tem que deixar E aí E aí o cara tecnicamente não né Será que pelo menos a gente matou a Kai'Sa? Foi isso aqui, isso aqui, isso aqui. A Wave tá vindo pra cima de mim, então... Tá beleza, né? Vamos resistir com o Senhor, é o melhor time do mundo. E não teve nenhum momento da minha vida que eu peguei e parei pra, tipo... Caralho, eu sou o melhor time do mundo, não, mano. Bota fé. Nunca parei pra sentir isso. Eu já fui, tá ligado? Caralho, perdi a catapa sozinho. O que tá acontecendo? É, eu tô aqui pra cá, isso. É, eu tô aqui pra cá, isso. É, eu tô aqui pra cá, isso. Não, mas esses malucos são muito tarados em dar uma SQ pra eles, né? Será que eu tô indo base? Que pai. Cara, vou botar uma Ward aqui, só pra... Como é que eu tô ser gancado pela Vayne? Caralho, olha a hora que o maluco vai. Tem 29 Minion aqui, viu, Atena? O maluco é muito animal, velho. O pior é que agora quem morre sou eu, né? É. Pelo quê? Infelizmente, eu peguei um jogador de Alistar bruto, né, mano? O cara só sabe apertar a W do que pra frente. Porque eu tava nível na frente do maluco, agora já foi tudo pro caralho, né? Olha ele pingando. Um jogador de Alistar bruto, né? 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 Fica com um banner wave? Um jogador de Alistar bruto, né? Caralho, eu morro só de tomar as skills dele, né, o Blind faz quase nada. Cara, como que isso deu certo ainda, véi. Salve feito com fritas? Como assim, salve feito com fritas? Tinha uma AD então. Cara, como você chegou nessa conclusão? Pelo menos o meu GP tá pegando uns... Ele não tá pegando uns fleites. Bom, Kaisa tá top, não é problema meu, né? Eu quero mais é que se foda. Aquele maluco subiu no top, eu não faço ideia do porquê. Cara, eu... Eu sempre fico curioso quando eu vejo um suporte com desmaterializador de Minion, sabia? Caralho, não se pode pegar um fleitinho aqui, mano. Uma culpa minha, né? Eu treino o range da Kaisa pra dar o Blind. Existe o Fignite que vai salvar nós. É verdade Esqueci Kai'Sa Bom Mas esse dive ia acontecer de qualquer jeito, né? Eu ia falar que o lado positivo é que pelo menos a minha catapa vai sobreviver, mas ela não vai não, né? Ah, é sério? Ficou faltando 20 de vida? Triste Cara, eu só queria poder pegar uns plating, né, velho? Mas é impossível Pior que eu ainda tô no mesmo nível que a Kai'Sa, né? Cara, qual o problema com Arturis Next? Eu vou sair vivo se for ainda Aqui é a torre preto maluco por 2 segundos, claro que eu morri Cara Spark tem um joguinho que ainda dá pra ser jogado aqui ainda Porque... meu blind aqui não é tão ruim, né? Deu gatinho E o guacho O guacho E o guacho E o guacho E o guacho E aí E aí a hora que eu queria matar o caim ali E aí E aí E aí E aí E aí Se não, achei que precisava do meu flash, né? Peguei uns shutdown nessa brincadeira, né? Tô bem forte agora. Mais responsabilidade, né? É meio esquisito. Porque... Mano, era pra eu... Era pra eu estar nível 11 se eu fosse solo laner agora. Tô estranhando isso. Tipo assim, forte desse jeito. Na real, antes de base, deixa eu pegar só ele. Caramba, eu tô brigando muito. Pelo menos essa wave do mid aqui eu botei pra frente junto, né? Tô de ímpeto agora. Forte pra caralho. Exatamente o botão de chuva. A tal da skin mais rara do Alistair, mano. Ah, mano. Eu acho que é a minha responsabilidade comprar o corta-cura nesse jogo. Cara... O pior é que eu vou ter que comprar o corta-cura. Eu vou comprar o orb, pelo menos. Aí eu vou direto pra Badun depois. A música é boa mesmo. A música é boa mesmo. Tchau. É a pena pra derrilar aí? Não. Cara... Eu tenho que fazer o corta-cura, né? Infelizmente. Porque esses malucos não vão fazer, mano. Eu também já tenho o dele, né? Tá bom. É até triste, mas literalmente... Todo mundo de lá tem Lifesteal, né? Salvo a Kaisa, mas ela tem a Soraka do lado dela, né? Falei que eu tô correndo perto de uma parede, né? O Caim meio que gosta de parede. Ah, pelo menos eles ficaram correndo atrás de mim e... Não fizeram nada, né? Não fizeram nada, né? Caramba. Caramba. Ah, que eu tô correndo um pouco, né? Esse cara mais me atrapalha do que me ajuda, tentando limpar o Wave desse jeito. Deixa eu deixar que não vou tomar e tudo morrer. Ah, que eu tô correndo. E atrapalha. Não foi vimos que eu sinto que eles voltaram. Inscrevei você o Люva com Main. Ahn... Ahn... Vale a pena se eu for AP mais Nashorn. Cara, Nashorn é bom, mas... Só que geralmente tem itens melhores, mas Nashorn não é ruim não. Pra fazer uma build AP normal. Olha que eu preciso de mais um pouco de dinheiro. Na real, vende isso aqui logo, compra. Já gastei 800 no RBW mesmo, vende essa merda, esse darãozinho. Agora uma coisa que eu queria muito era esse blue aí. Cego. Tá. 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 Cara, é muito difícil jogar LOL, né, véi? Se eu queria pegar um Blue, mas os malucos foram lá e brigaram ainda. É culpa minha, né, de pegar o Blue, que eu tenho que estar brigando, eu acho. Cara, será que depois de tudo essa briga o Dragon realmente é nosso? Vamos parar com o vídeo intencional aí, véi. Pior que ele não faz nada, né, véi? Não tem como matar ninguém assim. Caralho, chegou o GP, né, graças a Deus. Apenas no time? Caralho. O GP tá dando um dano, imagina se tivesse. Eu só não quero que você pise no... Vai pisar no cogumelo assim. Sua equipe destruiu o motor. O GP tá dando um dano, não tem como matar ninguém, né, 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 né. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Pegaram o barão pra lá entregar de volta, né. Bom, eu vou começar a preparar pro... Falta quem ainda, Fiora, eu nem encostei nela, na verdade. Vou começar a esperar pro... Pra esse próximo Dragon aqui já. Aproveitar que não tem ninguém... Ninguém vivo, né. Puxar essa wave aqui. Aí, peguei o stack. Joga muito, valeu, mano. Tem um medo dessa skill. Cara, o maluco sofrendo muito, né. Caramba, mas é esse flanco do GP? Não tem um medo da... 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 E aí, bávila. Agora é Void, hein? O foda é que o... O Orbi tá cortando uma cura fudida, né? Eu tenho que continuar com essa merda aqui. Bem que se ela estivesse correndo pra cima, até dava fazer de novo, né? Cara, minha FPS tá muito baixa, pô. O mapa hashtag é fudido de lagado, hein? Caralho! Ah, não tem Blue, né? Ele tá ali. Cara, com o meu Void, eu acho que é bem difícil a gente perder uma briga. Cara, não tava na vibe de ouvir enemy. Só pulei mesmo. E aí, astronauta? Parabéns, hein? Eu vi no Twitter. Ok. Agora que o corte não suba tanto. Ah, depois vai subir sim, mano, um pouquinho. Mas agora... Agora não deve te tirar não, tá ligado? O que ele tá esperando com o barril? Não entendi. Caralho! Caralho! Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Nem precisava do cogumelo ali. Só ficar batendo ali. Cara! Tô louco, tomando propaganda ali. Nem fui eu que passei de novo. Ah, peraí o pé. Pelo menos quem tem sub tá vendo ainda, né? O cara quase flipando um cogumelo. Caralho, né que eu ganhei? Ó, eu recebi 3 on ainda. Peninha. Esse GP aqui que tinha que ter sido honrado, né, mano? O cara deu uns barril ali que puta que o pariu. Mas pode ver aqui como a gente deu dano parecido, ó. Ele deu 3 de dano a mais que eu. Eu dei 4 e 20 aqui. Ele deu 4, 3, 3.